A Igreja dedica o mês de agosto às vocações, destacando a vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa e leiga. A vocação sacerdotal é dada por Deus para que eles dediquem a sua vida à evangelização. Cada um recebe uma vocação diferente e complementar. O importante é que cada um descubra a sua vocação e nela se realize fazendo o bem a todos. Por isso é importante que nós rezemos e consigamos descobrir qual é a vocação que Deus nos presenteou. É importante lembrar que ter a vocação de leigos não é algo ruim ou menos valoroso. Os leigos precisam assumir a sua missão no mundo, seguindo fielmente os ensinamentos de Deus e levando o Evangelho a todos. E você, já sabe qual é a sua vocação? Oração pelo mês de agosto Senhor meu Deus, entro em Tua maravilhosa presença neste momento, primeiramente para Te agradecer e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso e poderoso. Sei que maravilhas faz em meu favor e que está ao meu lado em todos os momentos. Por isso eu venho colocar este mês de agosto que se inicia em Tuas mãos. O mês de agosto começa e eu desejo que ele venha cheio de alegrias e bênçãos. Senhor, que este mês venha a ser uma bênção, que a Tua presença esteja comigo durante todo esse mês e por toda a minha vida. Que a Tua proteção e força não me deixem nem por um dia e que eu venha a andar em Teus caminhos e não me desviar dele. Entrego em Tuas mãos este mês de agosto Que agosto venha a ser um mês de grandes alegrias e realizações E que todo o mal, toda a perturbação e adversidades que tentarem se levantar contra a minha vida neste mês sejam repreendidas e desfeitas em nome de Jesus Cristo. Eu determino um mês de portas abertas, de bênçãos sem medidas e de unção de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.